Música Em decorrência da campanha Setembro Roxo, a importância da divulgação e conscientização acerca da fibrose cística foi tema da tribuna durante a sessão ordinária. Na ocasião, representantes da Associação Sumatogrossense de Fibrose Cística pediram apoio dos vereadores para que a discussão seja ampliada. A diretora da instituição, Neia da Silva, sugeriu que fosse criado um projeto piloto nas escolas da rede municipal. Devido ao tratamento adequado que esses pacientes estão tendo, eles estão chegando hoje na fase escolar e também na fase adulta. O projeto piloto é para fortalecer a base. Como assim? Precisamos estar divulgando isso nos meios educacionais, tanto para a área pedagógica e também para os próprios alunos para poder eles serem um centro de formiguinha, para estar levando essas informações para casa e observar, às vezes, algum coleguinha com algum desses sintomas. Que aí pode estar utilizando essa forma de comunicação dentro das crianças, da equipe pedagógica e do modo geral. E na área de adulta, nós estamos tentando fazer com que esses pacientes que estão chegando na fase adulta sejam incluídos no mercado de trabalho. Porque devido ao tratamento que eles têm, eles acabam se afastando muito para poder tomar as medicações intravenosas, eles acabam sendo internados e eles não conseguem ingressar no mercado de trabalho devido a isso. E tentar fazer com que os nossos governantes façam uma possibilidade de alguma lei que ampare esses portadores de fibrose cística para eles serem ativos às sociedades e produzirem com o seu conhecimento. Rosana de Melo tem uma filha com fibrose cística. Ela ressalta a importância da divulgação do tema e conscientização no ambiente escolar. O que precisa de melhorar é mais a informação sobre a fibrose cística, porque tem muita gente ainda que não sabe e não entende. Daí o que acontece? Começa a ter bullying, que tanto é, minha filha sofre bullying na escola, então tem que estar orientando-nos às escolas. Precisa mais conhecimento, porque eles precisam também de trabalhar quando eles crescem, né? E a gente, eles não podem ficar uma pessoa sendo incapaz de fazer as coisas, eles têm que ser capaz. Porque são uma criança normal, só precisa do tratamento.